Então, vamos conversar aqui um pouquinho a respeito de algumas características que realmente são importantes para os compostos iônicos, tá legal? Nós temos cátions e ânions agrupados nesse sistema. Num sistema metálico, nós temos apenas um elemento ali só, né, por falando de um metal puro e não de uma liga. Como nós temos esses cátions e ânions, como que eles vão se agrupar, que fatores que nós vamos considerar? Nós não podemos nos esquecer que em um sistema iônico existem forças de atração e forças de repulsão, tá legal? Então, essas esferas, elas vão se acomodar nesses sistemas de empacotamento, conforme eu mostrei para vocês, formando essas células cúbica primitiva, corpo centrado ou de face centrada. Tá legal? De modo que nós precisamos maximizar, ou seja, aumentar o contato entre o cátion e o ânion, ok? E ao mesmo tempo, minimizar o contato de carga de mesmo sinal, certo? Então, o arranjo com que um composto iônico vai apresentar vai ser um arranjo que vai facilitar as forças de atração e dificultar as forças de repulsão, ok? Normalmente, isso não é regra, mas isso se encaixa na maioria dos casos, tá bom, pessoal? Normalmente, o ânion é maior que o cátion. Por que o ânion é maior que o cátion? Porque se ele ganhou elétrons, ok? Nós vamos ter uma eletrosfera mais estendida, por conta de ter uma quantidade de elétrons maior. Então, o que significa? Normalmente, o ânion é maior que o cátion, tá legal? Então, os ânions, por serem esferas maiores, eles que vão se aglomerar, se agrupar, formando essas estruturas de empacotamento que nós havíamos mencionado agora, que é semelhante às estruturas dos metais, ok? Conforme está mencionado aqui. Então, se eu tiver uma célula unitária, por exemplo, cúbica primitiva, o ânion é quem vai preencher esse sistema cúbico primitivo, que seria um átomo, uma esfera em cada vértice desse cubo, por exemplo, ok? Então, o ânion é que vai realmente dar essa estrutura de empacotamento que vai caracterizar o agrupamento da célula unitária. Porém, essa estrutura, ela vai ter uma leve expansão comparada ao metal. Por que uma leve expansão? Porque agora eu tenho forças de repulsão. Então, no metal, você tem uma aproximação maior, tá? Então, nas substâncias iônicas, existe uma expansão, um espaçamento maior para vencer essas forças de repulsão, tá? Os cátions, normalmente, são menores do que os ânions, ok? E os cátions vão se acomodar nos interstícios. O que que eram os interstícios mesmo? São os espaços vazios, tá legal? Decorrente do próprio agrupamento da estrutura principal. Então, quando nós acomodamos esferas, agrupamos esferas, naturalmente ficam espaços vazios. Esses espaços vazios são os interstícios, tá legal? Então, o ânion é o que vai originar o arranjo principal, porém, um arranjo mais expandido por conta das forças de repulsão. E os cátions vão preencher os interstícios, ok? No caso das substâncias iônicas, quando a gente compara com o metal, esses interstícios são maiores, né? Nós temos buracos aí, entre aspas, aumentados por conta das forças de repulsão. E se eu tiver um sistema que o cátion é maior que o ânion? Existe essa possibilidade? Existe, tá? Um exemplo é o floreto de cálcio. O floreto, basicamente, nós temos uma eletrosfera com dois níveis de energia, então é um átomo pequeno, tá? O cálcio já tem uma quantidade de níveis de energia maior, então ele acaba sendo maior do que o ânion, tá legal? E aí, tudo que eu falei é invertido, né? Invertido em que sentido? Quem que vai compor a estrutura principal nesse caso? Quem que vai compor realmente a organização dessa célula unitária? Nesse exemplo que eu tô falando, o cátion. E o ânion, que é menor, vai preencher os interstícios, vai se acomodar nos interstícios, tá legal? Então, pessoal, na grande, mas grande mesmo, a maioria das vezes, o ânion é maior que o cátion, consequentemente, o ânion é que vai compor essa estrutura principal. Mas tenham em mente que quem compõe a estrutura principal é a espécie maior. Se o cátion for maior, será ele, se o ânion for maior, será ele, certo? E a espécie menor vai preencher os interstícios, e esses interstícios, eles são expandidos em relação à estrutura de um metal por conta das forças de repulsão, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos aqui pra vocês observarem, né, de sólidos iônicos, ok? Então, por exemplo, nesse primeiro sistema aqui, qual é o arranjo? O arranjo aqui é cúbico primitivo, o cúbico simples. Por quê? Porque agora essa esfera verde que vocês estão vendo aqui no centro, tá bom? É um cátion. Então, esse cátion, ele está preenchendo o interstício. Então, eu não posso caracterizar essa estrutura como uma estrutura cúbica de corpo centrado. Se fosse um metal, pessoal, que todos os elementos aqui seriam iguais, consequentemente, sim, eu teria aqui uma estrutura cúbica de corpo centrado, mas não é um metal, é um composto iônico. Então, onde essa esfera verde está preenchendo, ela está preenchendo um espaço vazio. Então, o arranjo espacial, ele é um arranjo cúbico primitivo, mas ele tem um interstício que está sendo preenchido por um cátion, tá legal? Então, isso é importante pra vocês estarem observando, tá bom? E nessas outras estruturas, vocês podem observar as espécies menores aqui, preenchendo esses espaços vazios, tá? Então, a espécie menor sempre vai ocupar os interstícios. E aqui eu queria resolver um exemplo aqui com vocês, que é do cloreto de sódio, tá? O cloreto de sódio, ele tem uma estrutura, um arranjo cúbico de face centrada, né? Nós chamamos aqui de CFC, expandido, porque é um composto iônico, né? Então, os espaços vão ser maiores, tá bom? Então, aqui nesse desenho, acho que vocês conseguem ver exatamente o que eu havia falado anteriormente, que era a porção da esfera que realmente está dentro do cubo. Então, observem aqui, ó. Essa esfera verde aqui, que está no vértice, um oitavo da esfera realmente está dentro do cubo. O resto está fora desse cubo, tá legal? Essa que está na face, metade da esfera está dentro do cubo e a outra metade está fora do cubo. Então, aqui as esferas estão cortadas de modo com que vocês possam enxergar apenas a porção que está dentro da célula unitária, que seria o cubo, né? Aqui nós temos os cátions, tá? Esses roxinhos aqui, que são menores, estão representando os cátions. Então, os cátions estão nos interstícios e eles estão alocados na aresta. Então, esses que estão alocados na aresta, nós temos exatamente um quarto do átomo dentro da estrutura, né? Do cubo e o restante fora, tá legal? Então, nesse exemplo, eu queria mostrar para vocês, por meio desse exemplo, que se você fizer uma análise da célula unitária do material, você chega na proporção estequiométrica. Ou seja, o que seria a proporção estequiométrica? Nós sabemos que o cloreto de sódio, a proporção entre o sódio e o cloro é um para um, certo? Então, na realidade, por meio dessa célula unitária, nós conseguimos provar isso, tá legal? E como que a gente consegue provar isso? Então, nós temos aqui a célula unitária do cloreto de sódio, que é cúbica de face centrada, tá legal? E aqui nós temos algumas informações, tá? O número de coordenação é 6, depois vocês vão ver aqui melhor porquê no outro desenho, tá? A razão entre o raio do cátion e o raio do ânion, tá? Ela varia entre 0,4 a 0,7, para que nós possamos ter um arranjo cúbico de face centrada. Então, a maneira como os átomos vão se organizar está relacionado também com o raio atômico. Por quê? Porque o elemento menor, ele vai se encaixar nos interstícios. Então, esse interstício precisa ter tamanho suficiente para que eu consiga acomodar o cátion. Então, o tamanho do interstício está relacionado, obviamente, com o tamanho dos elementos que vão estar combinados nesse composto iônico. Então, o raio, né? O raio desses íons, né? Do cátion e do ânion, ele é um parâmetro super importante para que ocorra a acomodação adequada, tá bom? Então, nesse sistema aqui, cúbico de face centrada, normalmente nós temos uma variação da razão entre o raio do íon menor pelo íon maior de 0,4 a 0,7. Então, no caso do cloreto de sódio, tá? Os verdinhos aqui estão representando os ânions, que é o cloreto, e os roxos estão representando o sódio, que é o cátion. Se nós for contabilizarmos o cloreto, pessoal, quantos cloretos nós temos na célula unitária? Então, vamos lá. Nós temos no vértice, tudo bem? Quantos que nós temos no vértice, basicamente? Nós temos oito vértices, ok? Então, ó, eu tenho oito vértices. Em cada vértice, um oitavo da esfera está dentro da célula unitária. Então, oito vezes um oitavo totaliza um. Então, se eu somar cada uma dessas porções que compõem os átomos que estão no vértice, nós vamos ter o total de um único átomo, tá bom? E, além disso, nós temos também átomos, ânions, né? Melhor dizendo, de cloro, de cloreto, nas faces. Quantas faces tem um cubo? Um cubo tem seis faces. Se ele tem seis faces, se nós observarmos aqui, qual é a porção, ok? Que está dentro da célula unitária. O que está na face, metade está dentro da célula unitária. Então, seis vezes meio vai dar três, ok? Três, mas o do vértice totalizam quatro. Então, nós temos quatro, ok? Cloretos dentro dessa célula unitária, certo? Agora, nós vamos contar o sódio, tá legal? O sódio, quanto que nós temos, basicamente? O sódio está localizado nas arestas e também no centro, tá legal? Então, esse sódio que está localizado aqui nas arestas, tá? Basicamente, nós vamos ter um total aqui de doze arestas, tá legal? Essa porção, na realidade, que caracteriza as arestas, eu estou vendo que aqui não saiu, tá bom? Mas é um quarto que nós temos nas arestas, tá? Vou até voltar aqui para vocês conferirem isso, tá bom? Mas a porção em relação às arestas é um quarto. Então, nós temos doze arestas, certo? Vezes um quarto, três átomos de cloro, de sódio, perdão. Mas além desses três que compõem, né? Somando todas essas porçãozinhas que estão nas arestas, vai totalizar três átomos. Além desses três átomos, nós temos no centro da estrutura, tá legal? Então, esses três mais o que está no centro, totaliza quatro. O que significa, pessoal? Que numa célula unitária, nós temos uma proporção de quatro cátions de sódio para quatro ânions de cloro. Ou seja, a proporção é um para um. Portanto, a fórmula do composto vai ser NaCl. Se a proporção é um para um, um cátion para um ânion, NaCl. Então, se nós contabilizarmos, tá bom, os átomos, né? Os cátions e ânions que compõem a célula unitária, que seria só a porção que está dentro mesmo desse cubo, nós vamos ter, nós vamos chegar na fórmula química desse composto, né? Representando a proporção estequiométrica dele. Ou seja, nesse caso, quantidades iguais de cátions e ânions, a fórmula vai ser NaCl. Então, é um modelo do tipo que nós chamamos de MX, né? A proporção de um cátion para um ânion. Ok? E nesse sistema aqui, os interstícios, tá bom? Nesse sistema do cloreto de sódio, nós chamamos que são interstícios octaédricos, ok? Se nós contabilizarmos aqui, né? Se nós considerarmos os ânions aqui, eu tenho um sistema com esse formato, tá? E o número de coordenação, se vocês observarem aqui, que seria a quantidade de átomos que nós temos ao redor, vai ser seis, conforme eu havia mostrado para vocês anteriormente, tá? Então, aqui vocês podem contabilizar, tá? E a proporção, um para um, conforme eu havia mostrado, tá?